Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos a mais um simulado com questões que mais caem na prova teórica do DETRAN. Inscreva-se no canal, é só clicar aqui abaixo na figura simulado DETRAN online e ativar o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Tem prioridade de passagem. Letra A. Veículo de transporte de carga. Letra B. Veículo de transporte coletivo. Letra C. O automóvel. Letra D. Ambulância em serviço. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Ambulância em serviço. Questão 2. De que maneira o veículo automotor pode causar a poluição atmosférica? Letra A. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha, dos pneus, freios, etc. Letra B. O veículo automotor não pode causar poluição atmosférica. Letra C. Quando houver mudança de categoria. E letra D. Quando houver mudança de habilitação do condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Letra A. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha, dos pneus, freios, etc. Isso aí é que pode causar a poluição atmosférica. Questão 3. De acordo com a manutenção do veículo, é incorreto afirmar sobre a verificação periódica. Letra A. Óleo do motor deve ser verificado semanalmente. Letra B. Fluído de direção deve ser verificado mensalmente. Letra C. Fusíveis deve ser verificado semanalmente. E a letra D. A letra D. A bateria deve ser verificada anualmente. Vejam a questão. E a alternativa... A C marcada é a letra C. Fusíveis deve ser verificada semanalmente. Veja que a questão pede... A alternativa incorreta. As outras são corretas. Agora, a letra C está incorreta. Vamos à próxima questão. Questão 4. Nos sinais luminosos de controle de veículos, a luz verde indica... Letra A. Advertência. Letra B. Ordem de parar o veículo. Letra C. Permissão de prosseguir na marcha. Letra D. Trânsito impedido. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. A luz verde... Indica a permissão de prosseguir na marcha. Questão 5. Nas interseções e suas proximidades... O condutor... Letra A. Poderá efetuar ultrapassagem. Letra B. Poderá estacionar. Letra C. Não poderá efetuar ultrapassagem. Letra D. Não precisa diminuir a velocidade do veículo. Vejam a questão. Que alternativa correta é a letra... Letra C. Não poderá efetuar ultrapassagem. Nas interseções e suas proximidades. Vamos à próxima questão. Questão 6. A placa determina... Aqui temos a placa. Letra A. Proibido virar à esquerda. Letra B. Vire à esquerda. Letra C. Proibido virar à direita. E letra D. Vire à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Vire à direita. A placa é uma placa de obrigação. Manda virar à direita. Vamos à próxima questão. Questão 7. Não é causa da dimensão da aderência do veículo. Letra A. Olhe-o na pista. Letra B. Excesso de velocidade. Letra C. Pista escorregadia. Letra D. Pneus em bom estado de conservação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Pneus em bom estado de conservação. Não. Veja que a questão fala. Não é causa. É causa da diminuição da aderência do veículo. As outras alternativas são causas. Olhe-o na pista é uma causa de diminuição. Excesso de velocidade também é uma causa. Pista escorregadia também é uma causa de aderência do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 8. Uma vítima de acidente de trânsito está gritando com muita dor. Nessa situação você deve... Letra A. Dar remédio para a dor. Letra B. Fazer massagem no local da dor. Letra C. Fazer compressas quentes no local da dor. Letra D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. Questão 9. Andar com o veículo derramando combustível. Letra A não é infração. Letra B é infração gravíssima. Letra C é infração média. Letra D é infração leve. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra. Letra B é infração gravíssima. Sempre que a questão que for passada falar em uma causa que pode acontecer um acidente, a infração é gravíssima. Porque aqui andar com o veículo derramando combustível. Está derramando combustível. Se está derramando combustível, outros veículos que vêm atrás poderá deslizar no combustível e causar um acidente. Também poderá um cigarro, alguém jogar um cigarro e causar um incêndio. Então, sempre que houver uma causa de acidente, o que possa acontecer um acidente pode marcar a gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 10. Letra B é a bateria. É a que tem a função de armazenar energia. Vamos à próxima questão. Questão 11. Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para seu veículo e ainda existire pedestres efetuando a travessia? Letra A. Buzinar alertando-os. Letra B. Aguardar que concluam a travessia. Letra C. Iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto. Letra D. Piscar os faróis e buzinar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Aguardar que concluam a travessia. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa de regulamentação. Aqui temos a placa. Indica que... Letra A. O trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via. Letra B. Letra B. É proibido o tráfico de veículos com reboque tipo carretas. Letra C. O trânsito de caminhões é proibido. Letra D. Não é permitido carregar caminhões em plena via pública. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra C. O trânsito de caminhões é proibido. Veja que tem uma proibição na placa. E aqui temos a figura de um caminhão. Vamos à próxima questão. Questão 13. Diante da placa, aqui temos a placa. Você entende que no trecho sinalizado, letra A, vai encontrar obras com cascalhos. Letra B. O espinil dos veículos pode causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Letra C. Existe cascalhos molhados na via. Letra D. Existe alagamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B. O espinil dos veículos pode causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Veja que na figura aqui, o espinil está projetando cascalhos para fora. E pode causar risco de segurança. Vamos à próxima questão. Questão 14. Em dia de chuva, com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de letra A, 4 segundos, letra B, 2 segundos, letra C, 6 segundos, letra D, 10 segundos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, 4 segundos. Porque em dias de chuva, em dias de chuva, dobra o tempo. Se fosse em dias normais, dia de sol, seria 2 segundos. Mas como em dias de chuva e a pista está escorregadia, a distância vai ser maior. A distância, o tempo, vai ser de 4 segundos. Vai ser dobrado. Bora, próxima questão. Questão 15. Utilizar luva de borracha, evitar ferir-se e lavar as mãos após se ocorrer um acidentado. É fundamental para letra A, evitar contrair doenças infectocontagiosas. Letra B, evitar a complicação do ferimento da vítima. Letra C, facilitar o trabalho do socorrista especializado. Letra D, sinalizar aos demais motoristas a ocorrência de acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. É fundamental para evitar contrair doenças infectocontagiosas. 16. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Letra A, virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Letra B, virando a direção para a direita. Letra C, virando a direção para a esquerda. Letra D, alinhado em frente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Alinhado em frente. Essa palavra alinhado significa reto. Passa reto, sem virar. Sem virar nem para a direita nem para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 17. Contei o sangramento com gás estéreo, sem aplicar pressão direta, e chamar o resgate de procedimento adequado em caso de Letra A, parada respiratória. Letra B, acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Letra C, parada cardíaca. Letra D, crise convulsiva. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra? Letra B, acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Questão 18. Diante da relação ser humano, veículo e meio ambiente, pode-se afirmar que Letra A, o óleo lubrificante, usado óleo queimado, é menos poluente. Letra B, lavar o carro com mangueira, provoca um grande desperdício de água. Letra C, os veículos muito velhos devem ser levados para o desmanche. Letra D, é falsa a crença de que acelerar o veículo em ponto morto contamina o ar atmosférico. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra? B, lavar o carro com mangueira, provoca um grande desperdício de água. Esta aqui está correta porque temos que obedecer a relação ser humano, veículo e meio ambiente. O ser humano é quem vai lavar o carro. O veículo é o carro e a mangueira aqui, que provoca um grande desperdício de água, é o meio ambiente. Então, tem que seguir esta relação. E esta é a única que está seguindo. Vamos à próxima questão. Questão 19. É incorreto afirmar que faz parte do sistema de direção. Letra A, londa de freio. Letra B, barra de direção. Letra C, coluna de direção. Letra D, caixa ou setor de direção. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra? Letra A. Lona de freio. Lona de freio. Veja que está falando. É incorreto. Então, a única que é incorreta aqui é a lona de freio. Aqui, esta barra de direção faz parte do sistema de direção. Coluna de direção também faz parte do sistema de direção. E a caixa ou setor de direção também faz parte do sistema de direção. Questão 20. Um condutor cidadão é aquele que no trânsito. Letra A, para sobre a faixa de pedestre. Letra B, dirige com o veículo fazendo sempre muito ruído. Letra C, evita situações de perigo não atirando ou depositando objetos na via. Letra D, impede que outros veículos ultrapassem. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra C. Evitação 21. Existem muitas condições adversas do condutor. São condições físicas e mentais, respectivamente. Letra A, medo e dor. Letra B, fadiga e preocupação. Letra C, tristeza e sono. Letra D, insegurança e dirigir alcoolizado. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra C. B, fadiga e preocupação. Chama atenção para essa questão sobre a palavra respectivamente. Quando aparece esta palavra, o candidato tem que observar as alternativas e tem que seguir a ordem. Aqui, condições físicas está em primeiro lugar. Então, vai ser primeiro a condição física e segundo a mental. Aqui tem sempre condições adversas, física e mental. Mas uma tem que estar primeiro como física e depois como mental. Que é a letra B. Primeiro a física, que é a fadiga, que é uma condição física. E a preocupação, que é a condição mental. A pessoa fica preocupada. Vamos à próxima questão. Questão 22. Congestionamentos, transportes lentos, animais, excesso de veículos. São condições adversas relativas. Letra A, ao trânsito. Letra B, ao tempo. Letra C, ao condutor. Letra D, ao veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, ao trânsito. Questão 23. O condutor de veículos, os quais não possuem, possua um banco traseiro, deve transportar crianças. Letra A, menor de 10 anos de idade, somente no colo de um adulto. Letra B, no banco dianteiro, com cuidados especiais. Letra C, menor de 10 anos de idade, dividindo o cinto de segurança com um adulto. Letra D, somente se o veículo tiver airbag. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. No banco dianteiro, com cuidados especiais. Questão 24. O condutor defensivo, antes de realizar uma ultrapassagem, deve... Letra A, indicar com antecedência seu propósito por meio de simples toques na buzina. Letra B, esperar o outro veículo reduzir a velocidade. Letra C, indicar com antecedência seu propósito por meio de sucessivos toques na buzina. Letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Questão 25. Para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente, a atitude mais importante a tomar é... Letra A, manter a velocidade constante. Letra B, conservar-se à direita da pista. Letra C, observar a regra dos dois segundos. Letra D, evitar ultrapassagem pela esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, observar a regra dos dois segundos. Esta regra dos dois segundos é a regra que o condutor deve contar do veículo dele que está dirigindo com o veículo que está na sua frente. Você conta dois segundos. Observando para a contagem destes dois segundos, numa rodovia, por exemplo, pode você observar uma árvore. Quando o veículo da frente passar pela árvore, você conta dois segundos para ver quando o seu automóvel vai passar pela árvore também. Tem que contar dois segundos para ver se está correto. Vamos à próxima questão. Questão 26. Quando uma vítima de acidente de trânsito apresenta sintomas de dormência nos braços e pernas, dores nas costas e no pescoço, é possível que ela tenha fraturado? Letra A, o crânio. Letra B, a coluna. Letra C, os quadris. Letra D, as costelas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. A coluna. Questão 27. No cruzamento, uma das causas de abarroamento é letra A, a má visibilidade. Letra B, a manobra esperada do outro veículo. Letra C, o conhecimento das técnicas de direção defensiva. Letra D, o desconhecimento das preferências. Letra D, o desconhecimento das preferências. Questão 28. Para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave, você não deve letra A, sinalizar o local do acidente. Letra B, desligar a chave de ignição do veículo acidentado. Letra C, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Letra D, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. Então, vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Esta é a alternativa que você não deve. Veja aqui, você não deve. Já as outras alternativas, você deve sinalizar o local do acidente. Está correto. Deve fazer. Letra B, desligar a chave de ignição do veículo acidentado. Também deve fazer isso. Letra D, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. Também deve fazer isso. Vamos à próxima questão. Questão 29. O condutor que está sob efeito do álcool tem? Letra A, concentração inalterada. Letra B, perda da autoestima. Letra C, capacidade diminuída para tomada de decisão. Letra D, redução da perícia. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Capacidade diminuída para tomada de decisão. Quando o condutor está sob o efeito do álcool. Questão 30. Em uma via urbana coletora sem sinalização, o condutor poderá atingir a velocidade de letra A, 20 km por hora, letra B, 30 km por hora, letra C, 40 km por hora, letra D, 60 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Questão 31. Marque a alternativa correta a respeito das colisões no trânsito. Letra A, o choque ocorre quando dois veículos colidem num cruzamento. Letra B, a distância de segurança evita a colisão com o veículo da frente. Letra C, a colisão misteriosa é o resultado de ultrapassagens imprudentes. Letra D, o abarroamento ocorre quando o veículo em movimento tomba lateralmente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, a distância de segurança evita a colisão com o veículo da frente. Questão 32. A habilidade do condutor consiste em Letra A, ser capaz de manusear os controles e executar com perícia as manobras necessárias do trânsito. Letra B, conseguir ultrapassar com perícia outros veículos nos cruzamentos. Letra C, ser capaz de controlar o veículo enquanto fala ao celular e nos estacionamentos. E letra D, conseguir dirigir em qualquer velocidade com qualquer condição de tempo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, ser capaz de manusear os controles e executar com perícia as manobras necessárias no trânsito. A palavra perícia significa habilidade. Então, o condutor tem que ser, tem que executar com habilidade as manobras necessárias no trânsito. Questão 33. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Letra A, virando a direção para a direita. Letra B, alinhado em frente. Letra C, virando a direção para a esquerda e depois para a direita. Letra D, virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Letra B, alinhado em frente. Significa que ele tem que passar reto. Não pode nem para a direita e nem para a esquerda. Ele vai com cuidado, diminui a velocidade e passa alinhado em frente. Questão 34. Uma das principais causas de colisão no cruzamento é Letra A, conhecimento das técnicas de direção defensiva. Letra B, desconhecimento das preferências. Letra C, manobra esperada do outro condutor, do outro veículo. Letra D, desconhecimento do limite de velocidade da via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, desconhecimento das preferências. Isso aqui, o condutor deve conhecer as preferências para evitar colisões nos cruzamentos. Questão 35. Para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave, você não deve Letra A, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Letra B, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. Letra C, desligar a chave de ignição do veículo acidentado. E Letra D, sinalizar o local do acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Veja que essa questão fala, você não deve. Então, o que você não deve fazer é isso. É retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Já acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. É um dever. Letra C, desligar a chave de ignição do veículo acidentado. Também tem que fazer isso. E sinalizar o local do acidente também. Tem que fazer isso aí. Tem que sinalizar o local do acidente. Vamos à próxima questão. Questão 36. Faz uma força auxiliar que facilita a frenagem quando o motor do veículo está em funcionamento. E é acionado automaticamente. Este componente tem por nome letra A, hidrofaco, letra B, tambor, letra C, lonas, letra D, cilindro mestre. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Letra A. É hidrovaco. Isto é a força auxiliar que facilita a frenagem. O nome deste componente. Isto é um componente. E tem por nome hidrovaco. Questão 37. O condutor, quando ultrapassado por algum veículo, deverá. Letra A. Reduzir bastante a sua velocidade até alcançar a velocidade mínima permitida na via. Letra B. Facilitar a ultrapassagem observando o que acontece ao redor. Letra C. Permitir a ultrapassagem aumentando a velocidade. Letra D. E buzinar para avisar que está permitindo a ultrapassagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Ele deverá facilitar a ultrapassagem observando o que acontece ao seu redor. Questão 38. O condutor não soube agir em uma situação de emergência e acabou ocasionando um acidente. Segundo os conceitos da direção defensiva, o condutor agiu com letra A. Descaso. Letra B. Imperícia. Letra C. Imprudência. E letra D. E letra D. Negligência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Imperícia. Imperícia significa falta de habilidade do condutor. Então, no conceito de direção defensiva, o condutor agiu com imperícia. Se ele tivesse habilidade, ele não tinha ocasionado o acidente. Vamos à próxima questão. Questão 39. Em relação ao ciclista, é correto afirmar que... Letra A. À noite, o ciclista deve utilizar roupas refletivas, refletores e farol. Letra B. Quando estiver em grupo, o ciclista deve manter-se em fila dupla, evitando ruas movimentadas. Letra C. O ciclista somente deve usar equipamentos de segurança quando circular por ruas movimentadas. E letra D. Ao transitar por calçadas, o ciclista deve diminuir a velocidade devido ao acúmulo de pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. À noite, o ciclista deve utilizar roupas refletivas, refletores e farol. É o que é correto em relação ao ciclista. Questão 40. Em relação à mistura de álcool com a direção, é correto afirmar que o condutor que... Letra A. Se envolver em acidente de trânsito, deverá, obrigatoriamente, ser submetido ao exame clínico para constatar a presença de álcool no sangue. Letra B. Beber até uma garrafa de cerveja. Não pode ser multado. Letra C. For reincidente em menos de 12 meses, essa infração terá triplicado o valor da multa. Letra D. For flagrado com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 3 miligrama de álcool por litro de alveolar, será enquadrado por crime de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. For flagrado com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de alveolar, será enquadrado por crime de trânsito. Alguém. Aqui terminamos mais um simulado. Simulado de 40 questões. Peço que se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Até lá todos. E fique com Deus.